Em Contigo Si, o Leonardo decide casar com a Salma e a Ângela decide ir até a igreja para tentar impedir o casamento. O Leonardo, decepcionado com o fora que a Ângela lhe deu, abre as portas para a Salma realizar os seus caprichos, se casando com ela. Mas antes, a Ângela fica sabendo e vai até o Leonardo e pede para ele não casar com a Salma. Ele lhe pergunta o porquê, com a esperança dela dizer que é por causa dela. Mas ela lhe diz que é porque a Salma não é uma pessoa boa e ele lhe diz que ela tem demonstrado que pode confiar nela, ao contrário dela, que as decepcionou. Mas o que eles não sabem é que a Salma e o Álvaro estão tramando por trás. A Salma desconfia que a Ângela pode querer impedir o casamento. Então, ela dá um convite para ela e diz para ela comparecer. Chateada, ela diz que não vai, que não tem nada a ver com isso. Mas, chegando o dia do casamento, ela decide salvar o seu amor. O Álvaro lhe oferece para levar ela até a igreja. Ela vai com ele, porém, no caminho, ela desconfia. E pergunta por que ele levaria ela no casamento do Leonardo. E ele diz que apenas quer ajudar ela. Mas ela desconfia e sai do carro e diz que não precisa da ajuda dele. Ela sai com o endereço à procura da igreja até encontrar o local. E, nesse mesmo momento, o Leonardo está se casando. E o padre lhe pergunta se alguém tem alguma coisa contra ela. Todos olham, mas não aparece ninguém. A Ângela chega no momento certo, porém, na igreja errada. Toda vazia, com apenas o padre. Ela pergunta para ele se aquela igreja é a igreja do endereço, porque tinha um casamento marcado lá, do Leonardo Santiliana. O padre responde que é a igreja do endereço, sim. Porém, não tem nenhum casamento marcado para aquele dia. É daí que ela cai na real que a Salma lhe enganou. Alterou o endereço só do convite dela e mandou ela para a igreja errada. E ela lembra também que o Álvaro havia lhe dito antes que ele jamais iria deixar ela impedir o casamento do Leonardo. E fica muito decepcionada por perceber que caiu na cilada dos dois e o Leonardo se casou. Mas o infeliz do Leonardo nem imagina que ela tentou impedir o seu casamento. E pouco antes dele se casar, ele havia dito para o Dário que somente uma pessoa poderia fazer ele desistir do casamento. A Ângela. Porém, ela deu o pulo do gato errado. É verdade.